O mulata assanhada 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 Ai, mulata, se eu pudesse, e se o meu dinheiro desse Eu te dava sem pensar, esse céu, essa terra, esse mar Ela diz que não sabe, tem sentido no olhar Ô mulata, saia, doido, faz com graça Mas essa do rato aprendemos nascerem E tirar o sossego da gente Ô mulata, saia, daQUI brava, as manifesta Mas isso entra em laça, infj會 em un, cê Tirando sossego da gente Ô mulata, saia, daQUI brava, as manifesta E tirar o sossego da gente Tirando sossego da gente Ô mulata, saia, daQUI brava, as manifesta Mas isso entra em laça, infj volo-de-lá